Mais uma vez a diferença do garoto Marotá Fitness Brasil e uma atleta de fisiculturismo. Solta o som DJ, é com você Renata Camargo! Pra quem não, os pais que não conhecem, essas são as poses obrigatórias do campeonato de fisiculturismo. Ela tá de vestido, vai dar pra fazer muita coisa, mas solta as minhas e ela vai lá de novo. E mais uma vez vamos falar. Brasil! Renata vai indo pra fora, está sem patrocínio pra variar. Fisiculturismo no Brasil. Galera, vamos apoiar a Renata, as empresas, as turmas. Vai ali na frente Renata, vai na frente se for todo, pois na perna do senhor. Vai lá do senhor, vai lá do senhor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL